Eu quero saber o seguinte, porque muitos analistas que eu já ouvi dizem que você representaria uma espécie de Lula pra essa nova geração. Você se entende como um Luiz Inácio Lula da Silva ou um sucessor dele na política? Não, eu acho que cada um tem sua trajetória, Evandro. O que faz com que eu vejo, lógico que eu já ouvi essa comparação mais de uma vez, eu acho que essa comparação tem a ver com o fato, além de ser barbudo igual ao Lula, mas acho que tem a ver com o fato, sobretudo, da origem nos movimentos sociais. Lula começou a trajetória dele no movimento sindical, fazendo manifestações com melhoria salarial, de condições de trabalho, e eu comecei minha trajetória política no movimento popular, lutando por moradia pras pessoas, fazendo manifestações. Eu acho que isso gerou uma semelhança, mas cada um no seu tempo, cada um na sua trajetória, eu sou amigo do Lula, tenho respeito pela trajetória que ele construiu, apoia o governo que ele tem buscado fazer no país, mas temos trajetórias diferentes.